O robô mandou um sinal aqui pra mim entrar, vou fazer essa entrada aqui com 300 reais, agora vocês vão ver aqui ó, olha minha banca lá, conta real tá, a gente sai aqui no 1.50, ganhei ó, botei 300 reais, ganhei 186 reais de lucro, minha banca subiu aqui e o robô tinha mandado aqui a conformação da entrada, a vela terminando aqui vocês vão ver o green descendo aqui. A estratégia do robô ou a gente sai no 1.5 ou busca até o 2x tá, pra vocês verem que ele manda sinais também, você pode alcançar as velas altas, olha lá o green ó, green aviator, green. Olá me chamo Kai e hoje vou te falar toda a verdade sobre o radar milionário aviator tá, e se você tá aqui nesse vídeo, você quer saber se ele funciona, se vale a pena comprar e eu tenho um alerta importante pra te dar, fica até o final que você vai entender. Bom, vamos lá pro vídeo, eu tô aqui com a tela dele aberta aqui mostrando pra vocês justamente se ele funciona, se ele é bom e eu vou começar dizendo a informação que todo mundo me pergunta tá, o que que ele é, o que que é o radar milionário aviator, tá, nada mais é do que um aplicativo que hackeou o jogo do aviãozinho, é isso mesmo tá, como é feito por algoritmos, e a gente sabe que hoje o algoritmo é simples pras pessoas que são hackers hackearem esse tipo de padrões e dar informações aqui pra gente. Então, o que foi feito, né, foi hackeado o padrão do aviãozinho, tá, então tipo assim, é uma coisa que aconteceu recentemente, foi hackeado e eles estão conseguindo dar os sinais pra gente, tá, pro pessoal que tá no grupo do radar milionário. Então, ele funciona da seguinte forma, é hackeado todo aquele algoritmo e é mandado no grupo os sinais das entradas. Então, se você dá uma olhadinha no site aí, você vai ver que as pessoas estão pegando as entradas assertivas e fazendo mais de mil reais todos os dias, tá. Como ele funciona? A partir do momento que você adquirir, vai chegar no seu e-mail o login e uma senha de uma plataforma onde você vai se cadastrar, muito simples, vai chegar pra você o login e a senha, você se cadastra e já entra no curso. Nesse curso, quando você entrar nesse curso, você já vai aprender como que você vai fazer pra entrar no grupo, como que você vai fazer pra fazer as operações se você é um completo iniciante, não sabe operar no robô de aviãozinho ainda, não sabe aonde tem, não sabe a plataforma, não sabe aonde, como que faz. Se você é um completo iniciante, esse curso é feito pra você justamente pra te mostrar aonde você vai fazer todo esse cadastro, todo esse, aprender do zero ali, ele te pega pela mão. Ele tem suporte também, esse curso, tá, vale muito a pena por conta do suporte também. Então, você vai adquirir ali, tô com dúvidas sobre qualquer tipo de coisa, você clica no suporte, eles tiram sua dúvida muito rápido, tá, funciona muito bem. E uma coisa que o pessoal pergunta também é o que que vai aprender. Na verdade, você vai aprender tudo isso que eu te falei agora, você vai aprender ali como que você vai fazer o cadastro, né, na plataforma que tem um aviãozinho, como que você faz as entradas, tem muita gente que não sabe fazer entrada, perde dinheiro por causa disso, o momento certo de seguir as entradas, orientações do robô, aonde clica, como clica, qual o momento certo. Então, você vai aprender através desse curso qual o momento certo de clicar ali, de entrar, de sair, você tem que saber o momento certo de sair, tá. Ah, então, o pessoal pergunta pra mim, pô, mas vale a pena? Pô, vale muito a pena, vale muito a pena porque eu disse, ele foi hackeado, tá, o aviãozinho foi hackeado, então ele já, o pessoal do Radar Milionário, que hackeou o robôzinho, já sabe exatamente o momento que ele vai entrar, o momento que ele vai parar, então você vai ter praticamente 100% de assertividade, funciona muito, e os resultados eu vou deixar passando aqui na tela pra você dar uma olhadinha, que não sou só eu que tô dizendo, tá aqui os resultados passando. Então, aproveita, aproveita, mas eu tenho um recado importante pra te dar, que eu falei que eu ia te dar no final do vídeo, pra você clicar apenas no link original, tem muita gente falsificando o Radar Milionário por conta do sucesso, então tem muita gente plagiando e cometendo golpes, se você comprar de outro lugar, pode ser que você esteja caindo num golpe, e aí não tem como você se assegurar, não tem como pedir nem garantia, tá. O Radar Milionário se garante tanto que ele dá uma garantia de 7 dias, se você não gostar do produto, achar que não foi pra você, você consegue pedir seu dinheiro de volta, mas apenas o original, se você comprar de outro lugar, você vai tá caindo num golpe, e aí não tem como pedir seu dinheiro de volta, tá. E pra te facilitar, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link original, o link oficial do Radar Milionário, tá aqui na descrição do vídeo pra você adquirir o oficial e não cair nenhum golpe, tá. E eu vou deixar também o meu WhatsApp, qualquer coisa, qualquer dúvida, clica lá e me chama que vai ser um prazer te responder e tirar suas dúvidas, tá bom. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, tá, deixa seu like, comenta o que você achou aí, que eu sempre trago os vídeos dessa forma, e até mais. Tchau.